Fala pessoal, Adriano de volta. Espero que vocês estejam bem. Dessa vez eu resolvi pegar uma dessas personagens que são assunto no momento. Como vocês sabem, saíram contras da Manon e Marisa. E creio que com o que foi visto, já dá pra gente ter uma noção de como elas serão. Hoje a gente vai falar da Monstra Marisa, uma das diversas personagens novas que compõem o roster inicial de Street Fighter VI. Então, vamos lá! Tivemos a oportunidade de ver mais da Marisa recentemente em contras dos desenvolvedores, e me parece que a Capcom não se preocupou em criar um design moderno no caso dela, como tem feito com diversos outros personagens. Muito pelo contrário. Ela vem com vestimentas e com estilo de luta trazidos lá do tempo da Grécia Antiga. O cabelo dela até parece um elmo espartano, e o engraçado é que ela usa um de fato. Dá pra ver ela tirando na intro e colocando de volta na pose de vitória. Ou seja, ela usa dois, um sendo parte do corpo dela. Aliás, ela realmente parece uma homenagem ao Macerino, por ter certa semelhança com o logo deles. Ao ver a Marisa, me lembrei imediatamente da Angela de Power Stinked, devido a ela ser dessas personagens ogronas dos jogos de luta. De bater o olho, a gente percebe que a Marisa é uma monstra. São mais de dois metros de um corpo muito musculoso, culminando na mulher que mais se apodera de força bruta na série Street Fighter. Os socos dela são simplesmente brutais, e tem até essa cena no qual ela consegue dominar um leão tranquilamente. Doideira! Tava lendo que ela luta no estilo pancatrion, palavra vinda do grego que significa algo como força total ou poder total. Um dos meus amigos mais chegados, o AMK, é descendente de grego. Me desculpa aí se eu estiver falando a palavra errado, viu mano? Mas no português fica pancrácio. Os nativos da língua inglesa falam pancration, porém no grego original a pronúncia é pancration. Eu costumo sujar muito o T ao falar, aí sai pancration, mas o T é limpo no original. Digamos que o pancrácio é considerado o MMA da Grécia Antiga, mas mais violento que o MMA de hoje por ter sido brando com regras. A esporte gladiatório é uma outra denominação que dão pro pancration, então podia quase tudo. Não é a primeira vez que esse estilo aparece na série. O Urien e Gil também lutam nesse estilo. Eu sinceramente gostei da Marisa. Costumo curtir essa galera que soca bem forte, tipo o Ralph. E pra ser sincero, já gosto dela mais do que do Zangief, por exemplo. Ah, no quesito bonecos ou grões, né? A Marisa bate de frente com ele nesse ponto específico. E ainda por cima, parece ser bem interessante em gameplay. Ela tem armor, uma espécie de trava, e percebi que tem como carregar diversos golpes pra que eles causem mais dano. Falando em dano, olha só o quanto tira esse simples combo depois de um Drive Impact. Fiquei impressionado quando percebi que não gastou barra alguma, só a do Drive Impact. E tirou tudo isso, cara. O legal é que há um ângulo de câmera na continuação desse golpe. Aí você vê melhor ela enfiando o soco de jeito na cara do oponente. Já deu pra perceber que a Marisa e o Zangão vão ser provavelmente os personagens do dano alto com poucos hits. Só que apesar de ter agarrão de comando, ela não parece ser grappler como o Zangief. O plano de jogo vai estar mais em encontrar abertura pra acertar esses porradões que tiram muito. E aí sim, pra complementar e confundir a cabeça da galera, ela tem esse agarrão de comando. Bem curioso, por sinal. Porque parece fazer uma espécie de trava antes de agarrar. A princípio, pensei que a animação do agarrão era vista só no caso de você conseguir travar um golpe. Mas ao assistir a esses vídeos em slow motion, falei, peraí, o agarrão sai independente da trava. Ou seja, se o oponente estiver próximo, vai sair a trava e logo em seguida o agarrão bem rápido. Ou essa cabeçada pra depois agarrar. Só não sei se entre a cabeçada e o agarrão você encontra uma situação 50-50, ou se o agarrão é continuação da cabeçada. Bem interessante e diria até assustador também. Não vou negar, viu? Porque é basicamente, bateu, tomou. Ficou parado, tomou. Resumindo, o agarrão não depende dessa espécie de trava pra sair. O que é realmente assustador. Aliás, esse agarrão é provavelmente o golpe mais icônico do Pankration. Numa tradução livre, eles chamam esse agarrão de montar com o corpo cruzado. Há diversas estátuas demonstrando esse agarrão. A original foi descoberta lá no final do século XVI e possivelmente foi esculpida 300 anos antes de Cristo. Só que a estátua não tinha as cabeças quando descobriram. Foi assim que restauraram e diversas cópias começaram a surgir. Ah, e mesmo as cópias já são bem antigas também, esculpidas entre os séculos XVII e XIX. Muito louco a Capcom ter buscado inspiração nessas estátuas. E muito louco também quando os jogos de luta nos ensinam história. Lembro quando eu vi o agarrão pela primeira vez nesse trailer de apresentação. Fiquei prestando atenção no jeito que a Marisa empurra a cabeça do oponente pro chão, monta nas costas e depois dá o soco. Eu praticamente senti o golpe. Ainda mais considerando que a Marisa é muito forte e qualquer soco dela pode destruir o rosto. Mas desprotegido assim, cara, de costas e dando total vantagem pra Marisa aplicar o máximo de força possível no soco, minha nossa, que paulada. Tem muita nuance de animação aqui. O conjunto de movimentos das personagens resulta nessa sensação boa de realismo. Ah, por isso que me passa uma tremenda impressão de crueldade até. Ficou muito bem feito, sabe? Trabalho realmente fenomenal da Capcom. Esse golpe depois da ajoelhada me lembrou do Rock, no qual ele corre e depois faz algo parecido. O super level 3 dela é bem brutal também. Com poucos golpes já faz um estrago. O crítico ao arte deve ser ainda mais devastador. Ela vai sempre mandar o oponente pro canto da tela, estilo Unicole em Street Fighter V. No trailer de apresentação foi que deu pra perceber que ela faz golpes parecidos com os do Urien e Gil, como o coral kick e o soco parado que parece um corte, no qual dá pra carregar com o Urien. Mas há algumas diferenças. Ela fica bem mais inclinada, o soco bate no chão, isso ficou bacana demais inclusive. Ele parece sair apenas como continuação de um gancho, bem estiloso por sinal. Falando em pequenos detalhes, quero citar o jeito único que ela levanta do chão. Isso ficou bem legal também. Se tem algumas críticas, seria mais com relação ao cabelo, gostaria que não parecesse tanto com um elmo e gostaria que a pose de luta fosse um pouquinho diferente também. No final das contas, dos personagens novos assim, ela é a que mais estou gostando de Street Fighter VI, ao lado do Jaiminho. À primeira vista ela não me chamou atenção, mas depois de vê-la em ação, ter uma noção melhor de como deve ser jogar com ela, e principalmente, perceber um pouco como ela é em personalidade, passei a gostar bem mais. Posso estar errado quanto a isso, mas apesar da Marisa ser uma lutadora com golpes violentos, ela parece ter bastante respeito pelos adversários. Sensacional ela pegar o oponente depois de ganhar. Chega a ser comovente, porque a gente está acostumado a ver os vencedores humilhando os derrotados, então foi gratificante ver o contrário. O vencedor é reconhecendo dignidade naquele que perdeu. Posso dizer que eu estou bem feliz com a Marisa, mas e vocês, o que vocês acharam dela? Deixem suas opiniões, beleza galera? Produzindo esse vídeo, eu estava lembrando do El Bormis, um cara que eu sigo no Twitter, ele vive compartilhando mulheres ogras, deve estar felizão com a Marisa também. Galera, para falar de Call of 2001, sei que muitos estão esperando esse vídeo, e pô, como eu gostaria de ter o tempo livre que tinha nos meus 18 anos, seria bom demais, viu? Olha, eu garanto para vocês que estou fazendo o que posso, e se Deus permitir, eu quero lançar esse vídeo ainda esse ano. É que, para vocês terem uma ideia, eu pensei que iria conseguir trabalhar nas análises detalhadas, e ao mesmo tempo nesses vlogs, mas eu percebi que os vlogs tomam praticamente todo o tempo que eu tenho livre. Porém, o motivo para a demora é esse, né? Sempre coloco algo que, por ventura, dê menos trabalho na frente, como os vlogs, análises como a que fiz de Art of Fighting ou de KOF XV, e por aí vai. Então, eu quero fazer o seguinte, terminar pelo menos essas análises dos personagens de Street Fighter VI, e me focar 100% na análise de KOF 2001. Não falta muito para terminar, mas ainda tem uma quantidade boa de trabalho, porque é aquilo, né? A minha intenção é trazer o melhor daquilo que consigo produzir para vocês. Eu acredito que vocês não vão se arrepender, porque o vídeo está recheado de informações. Creio ser uma das melhores análises que já fiz para o canal, porque dessa vez eu recebi muita ajuda de amigos. Quando eu chegar num momento específico da produção, no qual eu consiga sentir uma data para finalizar ele, eu aviso vocês, beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise da Marisa, e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, galera. Um grande abraço. Valeu. 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 Marisa,